Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e tema de hoje, autoestima. Sabe quando você está assim, numa badzinha, meio triste, borocochou? Chances são que a sua autoestima está baixa e a autoestima ela influencia em todas as áreas da nossa vida. Nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, na nossa produtividade, no quão disposto a gente se sente para cuidar da gente mesmo, para estar com as pessoas ao nosso redor, autoestima influencia em tudo. Mas enfim, hoje eu vou te dar 10 dicas poderosas para você elevar a sua autoestima. Inclusive, é a sua primeira vez aqui nesse canal, tem um monte de conteúdo aqui para o seu desenvolvimento, é psicologia aplicada na vida. Clique em se inscrever e clica no sininho, porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. E falando em autoestima, se hoje eu fosse medir a sua autoestima, como é que ela estaria? Elevada? Normal? Baixa? Soterrada? Já deixa aqui seu comentário que eu quero saber. O fato é que autoestima é o poder da vida de uma pessoa. Então vamos às 10 dicas. Dica número 1. Postura. Postura é o poder. E falando em postura é o poder, outro dia eu estava assistindo um trailer de um filme, eu confesso, eu nem vi o filme ainda, mas eu fiquei bem interessada em ver onde uma moça estava lá, acho que fazendo esteira, não sei, e ela se achava feia, se achava gorda, sabe? Se vestia de um jeito feio, não se cuidava, era um horror. De repente ela sofre um acidente na esteira, bate a cabeça, dá uma olhadinha. Você tá bem? Você bateu a cabeça com tudo. Para! Essa sou eu. Sou eu? Meu Deus, você tá vendo isso? Tô. Eu tô... Incrível! Eu já fiquei doidinha pra ver esse filme. Então ó, postura muda tudo. É o poder. Dica número 2. Dê presentes. Dê presentes a si mesmo. Isso mesmo. Presentes físicos ou não. Podem ser autoelogios. Além de elevar a sua autoestima, vai elevar a sua autoconfiança. Dica número 3. Vença a preguiça. Inclusive tem um vídeo que eu dou dicas pra você vencer a preguiça, eu vou deixar um card aqui pra você. Mas vencer a preguiça é primordial. Porque às vezes a preguiça não deixa você cuidar de você, cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, cuidar da sua saúde. Eu lancei um desafio no início desse ano que eu chamei de Desafio 365. Por 365 dias seguidos, pelo menos 30 minutinhos de atividade física. Eu mostro os bastidores disso lá no meu Instagram. Vou deixar aqui o link pra você também. Mas e daí? Você topa entrar nesse desafio comigo? Todos os dias, pelo menos 30 minutinhos pra cuidar da sua saúde. Pra isso vai precisar vencer a preguiça, hein? Mas ó, vem comigo que vai dar muito bom. Dica número 4. Pare de se criticar por tudo e por nada. Ai meu cabelo não tá bom hoje. Ai meu Deus do céu, minha voz não tá boa, eu não vou fazer isso. Ai porque você viu aqui minha letra, o jeito que ficou. Ai eu não consegui. Meu Deus, para. Isso te destrói. Lembrou de alguém aí que faz isso o tempo inteiro? Fica se autocriticando o tempo inteiro? Já compartilha o vídeo então. Vamos ajudar essa pessoa a parar com isso. Se criticar o tempo inteiro, rouba sua energia, detona sua autoestima. Pode parar. Dica número 5. Quando eu faço assim, o anel dá uma dançada. Abra-se aos elogios. É isso aí. Muitas pessoas quando elas são elogiadas, elas justificam. Elas não aceitam o elogio. Nossa Gi, que bonito que tá o cabelo hoje. Você acha menina? Tá sujo, não lavei. Para com isso. Abra seu elogio. Digo obrigada. Alguém te elogiou? É só agradecer. Falando em elogio, parabéns pra você estar aqui nesse canal, buscando se desenvolver. Na internet tem tanta coisa e você tá aqui assistindo esse vídeo, buscando o seu aprimoramento. De verdade, assim, elogio verdadeiro. Parabéns pra você. O que você faz agora? Você deixa aqui o agradecimento. Obrigada. Bora praticar essa técnica. Dica número 6. Ouça música. Mas música que eleve seu nível de energia. Tem uma música que eu adoro. Ela diz assim, ó. Cheguei. Cheguei chegando o bagunção da zorra toda. E que se dane eu quero, mas é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisá-la, pode falar que eu cheguei. Ah, parei, parei, já parei. Enfim, ouça música. Música tem o poder de mudar o estado emocional de uma pessoa. Tem música pra fossa, tem música animada. Escolha aí uma playlist boa e ouça. Dica número 7. Algo deu errado? Você ia fazer algo e não saiu como você planejou? Tinha algo planejado e de repente deu tudo errado? Não acabe com você mesmo por conta disso. Só tire aprendizados. Pô, deu errado, não foi do jeito que eu queria. O que eu aprendi com isso, hein? E só. Pare de se... Chicotear. Inclusive, eu falo muito sobre isso num curso que eu tenho online, chamado Minha Melhor Versão. Se você quiser saber mais, se aprofundar, eu vou deixar o link aqui pra você. Dica número 8. Definitivamente, não se compare às outras pessoas. Já falei isso aqui também em outros episódios, mas comparação é um auto-sabotador muito poderoso e pode te destruir total. Auto-comparação pode. Você se comparar a você mesmo. Puxa, hoje eu tô melhor do que ontem? Tô. Tô no caminho certo. Continua. Agora, ficar se comparando aos outros, destruição total. Inclusive, outro dia eu gravei uma entrevista com uma profissional maravilhosa. Esse é um conteúdo exclusivo do WowCast. Não tem aqui no canal no YouTube, não tem no Facebook, só tem no WowCast. Vou deixar o link aqui pra você também. O WowCast é super bom que você faz o download e tem acesso a todo o conteúdo quando você tá offline. Mas enfim. Nessa entrevista, ela falava que teve uma fase tão, tão dark assim da vida dela que a autoestima tava tão baixa que ela chegou a entrar em depressão. Então, se você também quiser conteúdo como esse, o WowCast tá aí pra você. Dica número 9. Diga não pra falsas amizades. Se afaste delas. Tem pessoas que só querem te sugar. Tem pessoas que tudo te colocam pra baixo. Tem pessoas que tudo te criticam. que, sabe, parece que é o vendaval da desgraça que traz só coisa ruim pra sua vida. Pare, dê um basta nesses relacionamentos. Quando? Hoje, agora, já. Dica 10. Não se culpe pelos dias na badzinha. Eu abri esse vídeo falando sobre bad, sobre você tá borocochô. Toda pessoa passa por um dia assim. Não se culpe quando você estiver nesse momento. Todas as pessoas têm um momento mais bad, mais borocochô. Borocochô, entreguei minha idade, né? Peraí que eu vou ser moderna. Todas as pessoas têm um momento ali bad, às vezes, na sua vida. Você não precisa viver na bad. Viver na bad ninguém merece. Você nasceu pra ser feliz. Você nasceu pra ter uma vida UAU. Diga aí junto comigo. Nem que seja só mentalmente. Sei lá, vai que tem alguém aí do seu lado. Vai achar você meio doido, né? Mas pelo menos diga mentalmente. Eu nasci pra ter uma vida UAU. Diga junto comigo. 1, 2, 3 e... Eu nasci pra ter uma vida UAU. Vamos juntos viver uma vida UAU. Beijos. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Cheguei. Cheguei chegando bagunçando a zorra toda. E que se dane eu quero, mas é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisá-la, pode falar que eu cheguei. Ah, parei, parei, já parei. Tchau. Tchau. Obrigado.